Ela não larga eu e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, fazer amor com ela E na boca da minha mulher, sei que eu não rolo nada Hoje vai rolar briga, quando chega lá em casa E na boca da minha mulher, sei que eu não rolo nada Hoje vai rolar briga, quando chega lá em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, ela me chama de beijinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela André Cedes, o moral de Ibi Coara Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, eu sei que eu não rolo nada Hoje vai rolar briga, quando chega lá em casa E na boca da minha mulher, eu sei que eu não rolo nada Hoje vai rolar briga, quando chega lá em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, ela me chama de beijinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Milton Moreno Alguém me falou Você já tem um outro amor Mas eu não acreditei Me dê um só que um aperto no coração Nem te explicar eu sei Alguém me falou E você já tem um outro amor Mara que não seja verdade Me dê um só que um aperto no coração Que tamanha crueldade Se for verdade Se for verdade o que vieram me dizer Eva, eu vou me enlouquecer Não faça isso comigo Eva, fique sem chão Não machuque meu coração Eva Seu amor é meu, não nega Se for partia, então me leva Não dá pra viver assim Eva Eva Seu amor é meu, não nega Se for partia, então me leva Não dá pra viver assim Eva André Cedes O Moral de Ibi Coara Alguém me falou Que você já tem um outro amor Mas eu não acreditei Me dê um só que um aperto no coração Nem te explicar eu sei Alguém me falou Que você já tem um outro amor Mara que não seja verdade Me dê um só que um aperto no coração Que tamanha crueldade Se for verdade o que vieram me dizer Eva, eu vou me enlouquecer Não faça isso comigo Eva, fique sem chão Não machuque meu coração Eva Seu amor é meu, não nega Se for partia, então me leva Não dá pra viver assim Eva Eva Seu amor é meu, não nega Se for partia, então me leva Não dá pra viver assim Eva Eu vou me enlouquecer Eu vou me enlouquecer Pede você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diga onde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei Foi complicado Pede você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diga onde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei Foi complicado Uh, baby I love you Como eu te amo Uh, baby I love you Como eu te amo Uh, baby I love you Como eu te amo Uh, baby I love you Como eu te amo André Cedes O Moral de Ibi Coara Pede você sem saber porquê Pede você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diga onde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei Foi complicado Foi complicado Uh, baby I love you Um, baby I'll show up Um, baby I know you Um, baby I'm not Uh, boy I oh LoFF Que eu te amo Hum, implemented Uh, baby I can't have a cause E galera, meu tomoreno chegou Trazendo a pisadinha só falando de amor Trazendo a pisadinha só falando de amor É a nova dança que você vai aprender Meu tomoreno ensinar e você vai ter que fazer É a nova dança que você vai aprender Meu tomoreno ensinar e você vai ter que fazer Assim, 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 ó Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia André Cedes, o moral de Ibi Coara Mildo Moreno, ao vivo, 4 e 3 Peça da minha autoria Ei, galera, meu tomoreno chegou Trazendo a pisadinha só falando de amor Ei, galera, meu tomoreno chegou Trazendo a pisadinha só falando de amor É a nova dança que você vai aprender Meu tomoreno ensinar e você vai ter que fazer Ei, ei, a nova dança que você vai aprender Eu tomoreno ensinar e você vai ter que fazer Assim, assim, ó Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Mildo Moreno, Alvinho, Fórmula e Três Olhando de boa moça aí, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, alonga só, me traga um uísque e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom, hoje eu tô de boa moça aí, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, alonga só, me traga um uísque e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom, quantas piriguete, tantas patricinha Eu hoje vou me divertir, que festa boa, já tô no clima Eu vou botar pra sacudir, quantas piriguete, tantas patricinha Eu vou botar pra sacudir, que festa boa, já tô no clima Eu vou botar pra sacudir Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, vai quebrando até o chão Balançando o porpozão Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, vai quebrando até em cima Balançando a bundinha Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, a longa só me traga um whisky e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Hoje eu tô de boa, vou sair, quero curtir com a mulherada Vou cair no forrozão, a longa só me traga um whisky e uma cerveja bem gelada Hoje o trem aqui tá bom Quantas piriguetes, tantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa, já tô no clima Eu vou botar pra sacudir Quantas piriguetes, tantas patricinhas Hoje eu vou me divertir, que festa boa, já tô no clima Eu vou botar pra sacudir André Cedes, o mural de Ibicoara Ficoara É amor, vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Ei, grande casada, cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou salteiro e mais nada Quem comanda essa parada Tô doidinho pra te ver Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor André Cedes, o Moral de Ibi Coara Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Chegando em casa, tá generosa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou salteiro e mais nada Quem comanda essa parada Tô doidinho pra te ver Fala pro papai o que você quer Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Fala pro papai o que você quer É amor, vou te dar só o amor Meu tomora, ao vivo Volume 3 Tenho perdido na minha mina Ela não pode nem saber Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Comprei uma roupa nova E um perfume importado Escondi a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo perfeito O safadinho daquele jeito Foi tudo programado Ela não pode nem saber Quem me pegou no flagra Aí deu, aí deu E deu B.O. pra mim Ela me pegou no flagra Com a Camila e a Carol Deu B.O. Deu B.O. E quer denunciar Porque a tua sou menor Deu B.O. Deu B.O. Ela me pegou no flagra Com a Camila e a Carol Deu B.O. Deu B.O. E quer denunciar Que me veio no cilindró Deu B.O. Deu B.O. Ela me pegou no flagra Com a Camila e a Carol Deu B.O. Deu B.O. E quer denunciar Porque a tua sou menor Deu B.O. Deu B.O. Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol Deu bem, ó, deu bem, ó Quem quer denunciar quer me ver no cilindró Deu bem, ó, deu bem, ó André Cedes, o moral de Ibi Coara Dei um pé de dona menina Ela não pode nem saber Eu desfeguei meu celular Pra minha casa não cair Comprei uma roupa nova E um perfume importado Escondi a bebida No porta-mala do meu carro Era tudo perfeito O safadinho daquele jeito Foi tudo programado Ela não pode nem saber Quem me pegou no flaga? Aí deu, aí deu E deu bem, ó, pra mim Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol Deu bem, ó, deu bem, ó Quem quer denunciar porque as duas são menó? Deu bem, ó, deu bem, ó Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol Deu bem, ó, deu bem, ó Deu bem, ó, deu bem, ó Quem quer denunciar que a minha filha no chilindró? Deu bem, ó, deu bem, ó Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol Deu bem, ó, deu bem, ó Quem quer denunciar porque as duas são menó? Deu bem, ó, deu bem, ó Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol Deu bem, ó, deu bem, ó Quem quer denunciar porque as duas são menó? Deu bem, ó, deu bem, ó E ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol Deu bem, ó, deu bem, ó Quem quer denunciar que a minha filha no chilindró? Deu bem, ó, deu bem, ó, papai Vou um aviãozinho, dá um ódio pra balançar Balança, mas não cai, não tem como parar Vou um aviãozinho, dá um ódio pra balançar Balança, mas não cai, não tem como parar Vou um aviãozinho, dá um ódio pra balançar Vou um aviãozinho, dá um ódio pra balançar Balança, mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, balançar, balança mas não cai, não tem como parar Um aviãozinho, um donato pra balançar, 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 balançar André Cedes, o moral de Ibi Coara Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe Na batida do chilepe, quero ouvir você dançar Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe Na batida do chilepe, quero ouvir você dançar Vem no chilepe, vem no chilepe Na batida do chilepe, que o negócio fica bom Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe Na batida do chilepe, quero ouvir você dançar Pega a morena e joga do lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe Na batida do chilepe, quero ouvir você dançar Pega a morena e joga do lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Vem no chilepe, vem no centro, vem no chilepe, é na batida do chilepe Quero ver você dançar, pegar morena, jogar do lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe, é na batida do chilepe Quero ver você dançar, pegar morena, jogar do lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Eu quero ver todo mundo no salão, ralando coxa com coxa, pegando mão com a mão A nova dança do chilepe, vem no chilepe, é na batida do chilepe É que o negócio fica bom Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe, é na batida do chilepe Quero ver você dançar, pegar morena, jogar do lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe, é na batida do chilepe Quero ver você dançar, pegar morena, jogar do lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Vem no chilepe, vem no chilepe, vem no chilepe, é na batida do chilepe Quero ver você dançar, pegar morena, jogar do lado pro outro Dá um cheiro no pescoço e começa a balançar Música O que vou fazer da vida Sem você por perto Eu busco uma saída Mas nada dá certo Nem sei te procurar André Cedes, o moral de Ibi Coara E a sua falta Tá me matando por dentro E sem você aqui Tudo é preto e branco Lá onde está você Vem que eu te amo tanto Onde está você Não sei Sou um faraway Sou um faraway Onde está você Não sei Sou um faraway Sou um faraway Pensei te procurar Falar Falar do meu sentimento E a sua falta, tá me matando por dentro E sem você aqui, tudo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te amo tanto Te amo tanto Aonde está você? Não sei Sou faraói, sou faraói Aonde está você? Não sei Sou faraói, sou faraói Na balada eu bebo de acordo com o tipo de mulher Bebo socialmente, se só tiver filé Se tiver só mulher feia Aí eu bebo, bebo Pra elas ficarem lindas Esse é o segredo E quando eu bebo eu fico assanhado Tomando o meu chaveco dobrado Eu fico ralento, prefiro o rei André Cedes, o moral de Ibi Coara Eu vou ficar tanto bonito Mas se tiver essa mulher bonita A estratégia muda Aí pra não chapar Eu começo devagar Eu vou de Vódica e Guarana Depois tequila Ai se Vódica Eu vou de Vódica e Guarana Depois tequila Ai se Vódica Na balada eu bebo de acordo com o tipo de mulher Bebo socialmente, se só tiver filé Se tiver só mulher feia Aí eu bebo, bebo Pra elas ficarem lindas Esse é o segredo E quando eu bebo Eu fico assanhado Tomando o meu chaveco dobrado Eu fico ralento e viro o rei E o povo feio vai ficando bonito Mas se tiver essa mulher bonita A estratégia muda Aí pra não chapar Eu começo devagar Eu vou de Vódica e Guarana Depois tequila Ai se Vódica Eu vou de Vódica e Guarana Depois tequila Ai se Vódica Eu vou de Vódica e Guarana Depois tequila Ai se Vódica Eu vou de Vódica Milton Moreno Volume 3 Milton Moreno Volume 3 Milton Moreno Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou E se arruma outra desculpa Porque essa não rolou Fica dizendo por aí E está com outro amor Mas a realidade é outra Em seus pensamentos Estou André Cedes O Moral de Ibicoara Se entrega Se entrega Fingido Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Oh baby Que você ama Tá cantando pra você Se entrega Fingido Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Oh baby O seu futuro Já consigo prever Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Se arruma outra desculpa Porque essa não rolou Fica dizendo por aí E está com outro amor Mas a realidade é outra Em seus pensamentos Estou Se entrega Se entrega Fingido Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Oh baby Que você ama Tá cantando pra você Se entrega Fingido Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Oh baby O seu futuro Já consigo prever Música Música Minuto Moreno Ao Vivo Volumbre 3 Música Que amor existia, eu já sabia, eu já queria E desejava, sonhava, tanto, tanto um dia ter O amor como você Pra amar todo dia, ser a sua companhia e outra metade São tardes, monta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria em agonia de estar Madrugada fria, solado te esperar De noite e de dia, sua vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou seu caminho com o meu Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz André Cedes, o moral de Ibi Coara Eu só não queria em agonia de estar Madrugada fria, solado te esperar De noite e de dia, sua vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou seu caminho com o meu Foi amor, pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz E eu te amei, me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz